Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver uma questão do concurso 2022 Carro de Agentes Comunitários de Saúde Matemática Básica, a gente resolve aqui Essa questão aqui em C Resolve ela por várias maneiras Eu vou fazer aqui, tá por regra de 3 Normal Mas também, como eu falei, tem outras maneiras Aí você fica à vontade Vamos lá Uma lanca pisca 200 vezes a cada 3 minutos Quanto tempo? Será necessário para que a lâmpada pisque 700 vezes Olha só 200 vezes, né 200 vezes ela vai piscar em 3 minutos Para piscar 700 vezes Quanto minuto vai ser? Não sei, chamei de X, tá Só fazer aí uma multiplicação cruzada Esse vez esse, esse vez esse 200 vezes X Você pega só o X, ó X igual e o 200 que estaria aqui multiplicando Já passa para que é logo dividindo Mais rápido 700 vezes 3 Começou a 700 Vezes o 3, tá sem fazer Por quê, pessoal? Porque eu posso aqui simplificar 2 ali em cima cruzado embaixo Dá para ver aí, dá, né Salvar um pouquinho, por favor Sobrou isso Aí sobrou aí em cima X igual 7 vezes 3 Dá 21 Embaixo sobrou um 2 Quanto é 21 por 2? Só dividir por 2 é metade Metade de 21 é 10 e meio Concorda comigo? 10 e meio, né Minutos, né Isso aqui é minutos, ó Deu tempo em minutos Então 10 minutos e meio Sobrou aqui Eu não sei na alternativa Tem sim, ó 10 minutos e 30 segundos Meio minuto Ok, ó 10 minutos e meio Então é 10 minutos e 30 segundos, tá? E aqui é a letra Letra D Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima Mais questões Concurso aí Em 2022 É o mesmo concurso que eu passei agora há pouco A questão, né Agente Comunitário de Saúde Em um teste, né Em um teste com 25 questões O Carlos acertou 15 Muito bom, ó Qual porcentagem representa a quantidade de erros? Que Carlos teve nesse teste, né Feio nesse teste aí, olha só Das 25 questões Que é o total Ele acertou 15, né Acertou Tá aqui Acertou 15 Que é o total Total Você quer saber o de erro, né Quantas questões de erro Das 25 acertou 15 Então 10 Foi errado, né Isso? Marcou 10 questões erradas aí Eita Quantos porcento é 10 questões Em relação ao 25, né Isso vai fazer o seguinte Aqui, ó O 10 Sobre o total de questões aí, ó Eu vou multiplicar por 100 Por que, pessoal? Pra achar em porcentagem Ele quer em porcentagem, ó Ok? Só um pouquinho mais aí, professor Por gentileza Não esqueça aí, né De deixar seu like Dúvida Pode colocar à vontade Que vai responder, tá? E vai estar lá Todo tipo de dúvida aí Só dá pra dividir 100 por 25 dá 100 por 25 dá 4 Sobrou em cima aí 10 vezes 4 10 vezes 4 dá 40 por Cento Que é a letra, letra, letra C Então, ok, pessoal Obrigado Até a próxima Mas já, já aí Mais questões de concurso 2022 Agentes Comunitários de Saúde Nessa vez Em São Paulo Um triângulo retângulo Um triângulo retângulo Sempre caindo em concurso aí Possui catetos medindo 18 centímetros E 24 centímetros Ok, né Os catetos Desse modo É correto afirmar Que a sua hipotenusa É Uma dessas aqui Olha só O triângulo retângulo Vou desenhar aqui Pra ficar mais fácil, tá? Dei triângulo retângulo Desenho não é minha área, tá? Cateto Cateto Aqui é hipotenusa E quer achar O maior lado do triângulo É hipotenusa Ok Então aqui pode ser Um 18 Aqui pode ser 24 E aqui eu quero achar Como é que faz pra achar A hipotenusa De um triângulo retângulo? Teorema de Pitágoras Né, nosso amigo Pitágoras aí Bastante recorrente de concurso O que que o Pitágoras diz? Que o quadrado Da hipotenusa Que eu vou chamar aqui É mais um x, tá? Mais um x Quadrado da hipotenusa É igual A soma Dos quadrados Dos catetos Então vai ficar aqui, ó 18 ao quadrado Mais Mais 24 ao quadrado Essa é a relação Ok? Ok Quadrado da hipotenusa Quadrado da hipotenusa Eu quero achar É igual a soma Dos quadrados Dos catetos Ok? Vamos desenvolver Essa questãozinha aqui Vamos desenvolver Aqui na calma Repete x ao quadrado 18 ao quadrado É 18 vezes 18 Dá quanto? De cabeça 324 Mais 24 ao quadrado 24 ao quadrado É 24 vezes 24 Que vai dar quanto? De cabeça 576 E 6 Repete O x ao quadrado Somando aqui Esses dois Vai dar certinho Aqui 9 900 Ok? Quer achar o x? Agora fazer aqui Para o lado Não é isso? Repete o x Tá? Igual 900 Só esse dois Aqui em cima Aqui O expoente 2 Está de um lado Passa para o outro Operação inversa O expoente Vai passar para lá Raiz Como é um dois Raiz quadrada Tá? Este dois Aqui Que é o expoente 2 É a raiz quadrada Tá? É o inverso Expoente Raiz Então x É igual Quanto é Raiz de 900 Raiz de 900 É o número Que vez ele mesmo Vai dar o 900 Só é 3 Ó Se fosse tudo 9 Vai ser 3 3 vezes 3 É 9 Mas está perto Por quê? Se eu botar um 30 30 vezes 30 3 vezes 3 9 Com os dois zeros Do 30 9 Centro Certinho Então a resposta aí Tá? A resposta Da hipotenusa É 30 Que é a letra Letra B De boa Ok? Até a próxima Olha lá Mais questões De concurso Também Tá? 2022 Pra gente Comentário de saúde Que encheu de concurso No Brasil todo Pra gente Comentário de saúde Muito bom Muito bom mesmo Olha lá Karina reservou Ela reservou 25% Do seu salário Para gastar Em seus momentos De lazer E deste 25% Desse valor Ela gastou 12% Em lanchonete 12% Em lanchonete Então Se Karina ganha Se Karina ganha 3.200 Por mês Qual foi A quantia Que ela gastou Em lanchonete Ela gastou 12% Da lanchonete 12% Dos Dos 25% Fazer por parte Aí É boa Logo achar Boa logo achar Tá? 25% Do total Que ela ganha 25% É 25 Sobre 100 Devagar Vezes 3.200 Tá? Devagar aqui Tá? Fazer também De outra forma Mas Olha lá Corta Dois Ela em cima Dois aí embaixo Sobou 25 vezes 32 25 vezes Se eu faço Essa conta Borrão Faço Tá aqui Pra aprender Nenhum 25 Vezes 32 2 vezes 5 10 Sobe 1 2 vezes 2 4 Com 1 5 O 2 Já acabou Falta o 3 Falta aqui o 3 3 vezes 5 15 2 vezes 5 Sobe 1 3 vezes 2 6 Com 1 Com 1 7 Vou somar aqui Agora Não tem mais aqui Abaixo 0 5 mais 5 10 Sobe 1 7 com 8 Eita Vai gastar aí Só com Lazer Oito centros reais Tá errada não Oito cento reais Aí desse valor aqui Ó Não é nem que eu ia gastar com nascimento Desse valor aqui Doze por cento Ela gasta com nascimento Que é isso Que é isso que ele quer saber Ó Ele quer saber isso aí Os doze por cento Vai em cima aqui Por favor Ok Ok Doze por cento Que é o doze sobre cem Do que Dez oitocentos Ok Ó E deste valor Então deste Dez o cinco por cento Deu isso aqui Ó Ok Se eu posso aqui Cortar de novo Aqui eu já Simplificar Doze em cima Daí embaixo Sobrou doze vezes oito Borrão de novo Borrão de novo Não está aqui Para misturar Doze vezes oito Já sei quanto é de cabeça Mas tudo bem Oito vezes oito Dezesseis Sobe um Oito vezes uma Oito com nove Dá conta aí De cabeça Cidadão Doze por cento De oitocentos reais Dá Noventa e seis Reais Não é isso Que é Que é A letra D Ok Vai para a próxima Olá pessoal Mais questões Concurso 2022 Para agente Comunitário Saúde Paraná Não é isso PR aqui Os preços De táxi Em uma cidade São compostos Por um valor Fixo De R$4,50 Valor fixo De R$4,50 Mais R$1,10 Por quilômetro Rodado Não é isso Taís Utilizou um táxi Dessa cidade Pagou R$3,30 Quantos quilômetros Ela rodou Beleza Vai lá Só bora armar Aqui uma expressão E diz que o valor Fixo É R$4,50 Vou ter que pagar Mais R$1,10 Por quilômetro Rodado Não sei quanto Rodou Quer saber Chamar de X Isso aqui Tem que ser igual Ao valor Que foi pago 13 Vírgula 3 Montei uma expressão Também vai dar Uma função Olha só Quem achar Esse X Aqui Aqui é uma vírgula Aqui é uma vez Pra achar Esse X Aqui Bora repetir Aqui o 1,1X Tem que ser igual Pra que Açamento O número Já tem 13,3 Que tal Mais escondido Passa pro outro lado Menos R$4,50 Ok Só um pouquinho Aqui Por favor Professor Ok 1,1X Tem que ser igual 13,30 Menos R$4,50 Vai dar de cabeça Quanto R$8,80 Ok O que você faz Porrão Quer aprender Então pronto Na prova Não pode Calculador Não é isso Porrãozinho Do lado Do lado 13,30 Menos 4,50 Não tem Impressa de aprender Importante Aprender 3,5 Não dá Impressa aqui 13,5 Dá 8 Aqui era 1,3 E tirou 1 pra cá Ficou 2 Fica 12 Logo 12 menos 4 8 Por isso Deu 8,80 Vamos querer achar O X Só um pouquinho Mais aí Para ganhar espaço Ganhar espaço Quer achar o X Isso Repete X igual Repete 8,80 O 1,1 Está multiplicando O X Por outro lado Dividindo 1,1 E agora Uma divisão Com o número Decimais Isso que tem Borrão Borrão 8,8 Dividido Para 1,1 Tem que sumir Isso parece sumir Eu avesso Uma cara Para a direita Em troca Minha avesso 1 Ficou Na verdade Aqui Ficou 88 Dividido Por 11 8 Não dá Por 11 Porque é menor 88 Dá 8 8 Vezes 11 Dá certinho 88 Para 38 Nada Então vou achar O valor Para o X De 8 Kilômetros Rodado Que é A letra Letra C De Correto E aprovado No concurso Para a gente Comunitário de saúde Que é um cargo Importantíssimo Para manter A saúde Pública Beleza Obrigado Olá pessoal Bora para mais questões Concurso 2022 Para a gente Comunitário de saúde Essa é uma coisa Muito boa Básica Para lá Uma empresa Precisava Transportar 831 Sacos de cimento De um lugar Para o outro O transporte Podia levar Até 20 Sacos de cimento Por vez Ao menos Quantas viagens Seriam necessárias Para transportar Todos os Sacos de cimento Eu tenho que levar De um lugar Para o outro 831 Cada viagem Pode levar No máximo 20 sacos Quantas viagens Vou dar Basta dividir Nisso Quantidade de saco Por Quantidade de saco Por vez Então vai ficar aqui 831 Vou dividir Por cada viagem Que vai levar 20 sacos Cada um 8 não dá por 20 Mas juntei 83 por 20 Dá 4 Vou subir um pouco mais Aqui Ok 4 vezes 20 Dá 80 Para 83 Falta 3 abaixo 1 31 dividido 31 dividido por 20 Dá só 1 1 vezes 20 20 Para 31 Falta 11 Então eu tenho que levar Aqui Tem que ter Se eu der 41 viagens Não vai dar não Vai sobrar Aqui Ao menos Tem que ter Ao menos Mais uma viagem Para pegar Isso daqui Tem que ter Então 42 viagens No mínimo 41 inteiras Com cada viagem Com 20 sacos Mais uma outra viagem Para levar Os 11 Restante Então vai ficar 42 Que é a letra C Obrigado